Os hotéis de Alter do Chão estão com a tranquilidade ameaçada. O ambiente pacato vai dar lugar à agitação promovida pelo carnaval. Vamos para Alter do Chão no domingo, já com o carnaval bem diferenciado com certeza, onde lá naquela vila balneária as pessoas brincam com o pó, com a maisena, uma coisa bem mais descontraída e com a apresentação também dos blocos que lá fazem a folia. Na segunda-feira também tem Alter do Chão lá na vila. Vale ressaltar que esse ano os blocos se reuniram com a coordenação do evento, pediram uma articulação melhor para aquele circuito, onde os blocos, muitos demoram para se apresentar e eu creio que esse ano vai ter uma apresentação bem melhor, a brincadeira realmente dos foliões que participam desses blocos. Eu acho que eles estão bem sintonizados junto com a coordenação do evento e eu creio que vai ser cada vez melhor. Tem tudo a crescer esse carnaval de Alter do Chão, como vem acontecendo esses últimos anos. E na terça-feira nós vamos estar aqui na avenida, as entidades apresentando, cada entidade vai apresentar quatro nomes, os melhores do carnaval de 2010 e assim fechando essa quadra carnavalesca, no nosso carnaval aqui em Santarém. A folia vai tomar conta das ruelas da vila. Como em todos os anos, um grande público que vem de todos os pontos do Brasil. A maioria chega atraída pela beleza da praia, que em 2009 ganhou as páginas de jornais do mundo inteiro. Como o período é de início de inverno, ainda existe praia para o visitante aproveitar. Dá para conciliar, em diferentes horários, a empolgação do carnaval e a tranquilidade que a natureza oferece. Na parte da tarde, a tradição indica é que a farra começa com o desfile dos vários blocos, que tomam conta do pedaço, transformando Alter do Chão num imenso palco para desfiles de senso de humor e improviso. Com uma tradição de mais de 15 anos, o Carnalter se destaca pelo estilo irreverente de mostrar as pessoas e pela forma escrachada das composições carnavalescas. O que está liberado em Alter do Chão é a alegria. E esse ano, o poder público quer chamar a atenção para um problema que tem causado uma péssima impressão entre os brincantes, a sujeira na vila. Em Alter do Chão, a Prefeitura, especificamente a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, vai estar com uma ação, uma ação educativa com relação ao nicho. E pelo volume de pessoas, turistas, que vão estar lá esses dias da quadra carnavalesca, com certeza isso é uma das coisas que cresce também, um volume de nicho. Então a SEMA vai estar também atuando com relação com mais lixeiras, vai estar fazendo um trabalho efetivamente de conscientização a todas as pessoas, tanto da vila como os visitantes que vão estar lá brincando o carnaval. Alter do Chão tem espaço para tudo. Todos são bem-vindos, mas a vila também quer ser bem tratada. Festa seu jacu, que a minha pomba vai entrar. E quando a pomba tira dentro, todo mundo vai gostar. Quando a pomba tira dentro, todo mundo vai pular. A jacu, a jacu, a jacu pra pomba entrar. A jacu, a jacu, a jacu pra pomba entrar. Todo mundo! Se não quiser o coatim, a minha pomba está aqui. Se não quiser o coatim, a minha pomba está aqui. Então cheira, cheira, cheira o periquito. Cheira, cheira, cheira o periquito. Ei, só que a pincanela, a minha pomba está aqui. Ei, só que a pincanela, a minha pomba está aqui.